Bem-vindo ao canal Padawan, play quem fala com vocês, é o Padawan e galera vamos aqui mostrar pra vocês como cumprir esse desafio aqui Ganhe vida com um peixinho, um baiacura e um glubi glubi, beleza? Vou mostrar pra vocês, você tem que jogar aqui na equipe tumulto pra ser mais fácil Vamos jogar, vou mostrar pra vocês como cumprir, é bem simples, bem fácil E assim que o ônibus estiver decolado, eu volto Muito bem, muito bem, já decolamos aqui, já pulamos já O lance é o seguinte, você tem que cair aqui perto de alguma Bom afluente aqui de rios assim, é melhor coisa, que você consegue ter várias localizações E você tem que ter duas coisas, ou aquele novo arpão Ou você tem que ter uma vara de pesca, ou granada Se você tiver granada também, funciona, tá? Isso aqui não funciona, bom, deixa eu pegar aqui um Um arpão ou uma vara de pesca e eu já volto aqui, aguenta aí Muito bem, muito bem, vamos lá, tô aqui com os três peixes, ó Glubi glubi, baiacura e peixinho Cada um deles, ó, você tem que primeiro precisar de energia Eu já consegui alguns aqui, ó Eita, não deu nada, peraí Aí você vai ter que, ele vai ter que te curar O baiacura, quanto que ele cura? Só vê aqui, ó, baiacura, cura, aí não diz aqui Mas o baiacura, ele diz o que? Peixe comum, incomum e o épico Glubi glubi é épico Então você vem aqui Vamos lá Quarenta, você vai comer o peixinho Ele vai te dar trinta de energia Beleza, é que esse aqui eu já tinha comido uma vez Então vamos ver aqui de novo Aqui eu vou perder mais, não vou perder setenta não Mas não posso dar mole não Perdi, caraca, perdi quarenta e poucos Então você vai comer o baiacura Ele vai te recuperar a energia de novo Você vai pra oitenta e dois, tá vendo? Show de bola Aí você vai cumprir a missão mais uma vez Depois você vem de novo Eu vou perder mais quarenta, né? Aí você vem no glubi glubi Ele vai recuperar Uou, show de bola Caraca, ele recupera pra caramba Pronto, e você completou os três É bem simples É só chegar perto de Daquele Bom, na verdade é só você pegar O negocinho de pesca aqui Não tem muito mistério O negocinho de pesca E pescar Ou naquele redemoinho Que tem um monte de peixe Ou ficar aqui tentando pescar Aqui você vai conseguir pegar o peixinho mais simples Mais O peixinho Quer ver? Aqui você pega o peixinho Vocês viram aí Pega um monte de bagulho também Peguei a tora aqui agora Vocês viram aí Agora eu peguei Munição Você vai sentir que vai dar uma puxadinha Puxou Aí Aqui você vai conseguir Qualquer lugar você vai conseguir esse peixinho aqui É o mais simples de todos Aí você vai naquele redemoinho Que vocês viram ali eu pescando E aí pronto Você vai conseguir todos os peixes Outros que estão faltando Beleza? Bom, se eu te ajudei a concluir essa missão Esse objetivo aí Esse desafio Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Agradeço a sua audiência Até o próximo vídeo Se inscreve e compartilha com os amigos Valeu Fui É fácil 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 Obrigado.